Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cordeiro de Assis, de 28 anos, e Eliana Cordeiro de Assis, de 30 anos, morreram na hora, morreram na hora no acidente. Outras cinco pessoas ficaram feridas e três delas foram encaminhadas para o Hospital de Urgência e Emergência Unidade Mixta de Iranduba e para hospitais, os outros dois, para hospitais aqui na cidade. O carro vinha participar de uma corrida aqui na capital. Olha só, gente, a situação. A gente verifica pela situação, a gente está vendo aí o vídeo que foi gravado na hora. Olha, tem uma pessoa ainda se mexendo ali, graças a Deus, ainda viva. A gente vê a irmã aqui do condutor na sarjeta, morta, infelizmente. A gente verifica que estava todo mundo sem cinto de segurança, para ter sido cuspido assim com essa violência de dentro do veículo. Quem sobe som, diretor? Olha só aí já, o pessoal tentando, os próprios populares tentando tirar ali. A gente vê que já tem uma maca ali do Corpo de Bombeiros, eu acho. Atendimento. Olha a agressão desse acidente, gente. Olha só. Que situação. A gente vê ali, olha, objetos que estavam dentro do veículo para as pessoas irem participar da corrida, tênis, tinha uma geleira ali, quer dizer, isso tudo a gente precisa cogitar aí para saber se de repente não estavam bebendo dentro do veículo, né? A gente vê ali a irmã do condutor do veículo, Jefferson, já falecida ali na sarjeta. Pessoas que estão ali tentando ajudar os feridos, tentando socorrê-los, né? De alguma forma. Olha só a situação do veículo, que tinha sete pessoas. Ninguém informou se o veículo estava adaptado, né? Para mais dois lugares, porque o lugar, no máximo, são cinco. Essa Mitsubishi aí, se eu não me engano, só tem espaço para cinco lugares. Não sei se estava adaptado, porque nós trouxemos também no início do mês de janeiro aí um acidente de uma Pajero, que estava adaptada com mais dois lugares, onde meninas morreram também, vindo de Presidente Figueiredo. A gente trouxe para você essa notícia. Mas nesse caso aqui, eram sete pessoas que estavam dentro desse carro. Dois. Duas pessoas morreram na hora. Na hora. E a gente vê aí, mais uma vez, a importância do centro de segurança. Porque se estivessem com o centro de segurança, não tinham sido cuspidos para fora do carro, como a gente vê ali a irmã do Jefferson, né? Que também faleceu no acidente, que era o condutor do carro. E não foi só isso não, minha gente. Na tarde de domingo, esse acidente já aconteceu de manhã. Na tarde de domingo, um carro capotou na Avenida Oitins, no Armando Mendes, zona leste de Manaus. O motorista e o filho dele, identificados como Josinei Gomes de Almeida, de 39 anos, e Josinei da Silva de Almeida, de 19 anos, ficaram presos nas ferragens. Pai e filho foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, pelo SAMU, né? Da Prefeitura. E foram encaminhados em estado grave para o pronto-socorro João Lúcio. Fim de semana violento na nossa cidade, minha gente. Fim de semana aí, com bastante tragédia. Muito acidente com vítimas fatais. E a gente mais uma vez ressalta aqui, falta uma semana para o carnaval, falta uma semana só. As pessoas precisam ter controle, cuidado, sempre beber com cautela, com moderação. Levar a pessoa que é o amigo da vez para evitar esse tipo de ocorrência aqui. Principalmente controlar a velocidade, controlar os limites de velocidade, obedecer os limites de velocidade. Porque se o DETRAN impõe, se a nossa legislação impõe limites de velocidade, porque aquela via precisa ser trafegada com limites de velocidade de 60, 40, 50 quilômetros para trazer segurança para o condutor. Então é importante que nós nos atentemos, principalmente nesse período. Está todo mundo alterado, está todo mundo na folia, para evitar notícias como essa que a gente está trazendo aí para você. E não foi só isso não. O DETRAN também fez toda uma operação no fim de semana justamente para poder evitar esse tipo de ocorrência. Se autuou 12 pessoas por embriaguez, apreendeu 120 veículos durante a Operação Espectro, em parceria com a Secretaria de Segurança, isso tudo nesse fim de semana. Foram 200 motoristas autuados pelos agentes do órgão estadual de trânsito, que também apreenderam aí os 120 veículos, a maioria motocicletas. Provavelmente sem a documentação regular. Então isso tudo aí está sendo atentado. Toda a nossa Secretaria em conjunto com o Departamento de Trânsito, com o Intrans, todos os órgãos vão trabalhar redobrados aí para poder trazer essa segurança para todo mundo que está aí na rua aproveitando o Carnaval. E principalmente vamos aproveitar com segurança sabendo que o Carnaval acaba, né? E que tem o resto do ano aí para você viver, seguir com a sua vida e seguir com o seu caminho. E principalmente, saibam, Carnaval tem todo ano para perder a vida, basta um minuto só. São 11 horas e 5 minutos, você que está aí do outro lado pode ligar e participar. 3307-1951-3307-3952. Vamos mudar de assunto porque a gente vai conversar agora com a senadora Vanessa Graziotti, que já está aqui nos nossos estúdios, vai falar sobre as propostas, principalmente uma das propostas, senadora, que também me chamou muita atenção, foi a proposta da Casa da Mulher, que a senhora vai trazer aí, né? Seja bem-vinda ao programa, que sempre é aberto aí para a senhora vir dar aí essa satisfação, né? Para os nossos amazonenses, saber o que está acontecendo lá no Senado, lá na casa, para poder trazer essas informações para a gente. Bom dia para a senhora. Bom dia, obrigada a você, Márcia. Como é que está a sua proposta da Casa da Mulher? Na realidade, esse é mais um programa do governo federal, um programa que foi estabelecido através de muita mobilização das mulheres brasileiras, e, sobretudo, da bancada feminina. Você sabe que nós que fazemos políticas e que somos mulheres, a gente, além de fazer a política de forma geral, defender nossos estados, as nossas ideias, a gente tem muito forte a bandeira e a luta pela igualdade para as mulheres, em todos os aspectos, no trabalho, questões salariais, na sociedade e também na política, porque nós somos a maior parte do eleitorado, mas ocupamos, em média, 10% somente das cadeiras do parlamento. Então, lá em Brasília, como aqui no Amazonas, em todos os estados brasileiros, as mulheres parlamentares, elas se juntam através das bancadas femininas. Então, tipo, mulheres unidas jamais serão vencidas. Jamais serão vencidas. E, de fato, assim a gente tem conseguido avanços, como incluir a creche no sistema de educação, como ensino obrigatório. Não é à toa que há convênios com todas as prefeituras do Brasil inteiro e o governo federal para construir as creches, não é? E a Casa da Mulher Brasileira também foi uma conquista recente nossa, não é? Uma reivindicação atendida pela presidente Dilma e que já fez convênio com as 27 unidades da federação, ou seja, os 26 estados e mais o Distrito Federal Brasília, para que cada um desses estados tenha uma Casa da Mulher, que, no geral, serão as primeiras, esperamos nós, que é uma casa de apoio às mulheres, não é? Um apoio no sentido de garantir a elas curso de formação, atendimento psicológico, atendimento jurídico, tudo o que envolve a mulher brasileira e, sobretudo, os problemas, não é? É um projeto do governo federal que mantém, garante os recursos para os estados brasileiros, que os estados é que deverão construir essas casas e os dois primeiros anos de funcionamento, Márcia, também os recursos para que essas casas funcionem virão do governo federal. A partir daí, desses dois primeiros anos é que os estados deverão manter. Óbvio que é uma casa e uma casa é muito pouco, mas é o começo. Então, a gente espera que essa uma casa, que vai ser, a princípio, construída com verbas do governo federal, mantidas nos primeiros anos com recursos federais, sirvam de incentivos para que os governos locais implementem um número muito mais significativo. A gente estava conversando antes, ali, logo que a senhora chegou, sobre essa situação da Casa da Mulher, porque é muito comum, a gente sempre noticia aqui no programa da comunidade, essa violência contra a mulher. E eu sempre digo, depois de qualquer comentário que nós aqui façamos, ou com o Amaral Augusto, ou só eu aqui à frente do programa, ruim com ele, pior ainda se ficar com ele. E um dos grandes empecilhos que as mulheres enfrentam é justamente se desvincular financeiramente daquele homem que a agride. E uma das notícias que a senhora acabou de trazer é que a Casa da Mulher vai trazer também esse trabalho, de dar esse ensino técnico para as mulheres conseguirem sair de perto deles. É, no aspecto da violência, que é gravíssimo, a gente conseguiu aprovar há alguns anos a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha talvez seja hoje a lei mais conhecida no Brasil. Todos sabem o que é a Lei Maria da Penha, não conhecem os detalhes, mas sabem o que é a Lei Maria da Penha. Ela é importante, porque ela não trabalha apenas a punição do agressor, do homem. Ela caracteriza a violência diferenciada, porque nós todos estamos sujeitos à violência na rua, a sofrermos um assalto e tudo mais, mas a mulher, além da violência que ela sofre na rua, tem a violência que ela sofre dentro da sua própria casa, que deveria ser o seu porto seguro. E geralmente é uma violência praticada pelo marido, pelo companheiro ou ex-companheiro, pai, padrasto, enfim. E que violenta a mulher, que agride a mulher por uma única razão, pelo fato dela ser mulher. E considerada ainda como sexo frágil, o sexo submisso à vontade dos homens, não é? Então, essa Lei Maria da Penha, ela trabalha todos os aspectos, da punição até a prevenção. E o tratamento de quem sofreu agressão, no caso a mulher e a família, geralmente. Os filhos também. Exatamente, mas também quem agrediu. Então, a casa da mulher, ela vem para isso, ela vai trabalhar todos os... Não é uma casa de abrigo. Existem casas que são casas de abrigo. Uma mulher que sofreu uma violência forte ou que está sendo ameaçada de morte, ela, então, procura as casas de abrigos públicas para se proteger... Exatamente, temporariamente. A casa da mulher é diferente. É um lugar onde ela terá toda a assistência. E assistência jurídica, assistência psicológica, mas também a formação para o trabalho. Para ela poder obter a independência dela, orientação não só de cursos, exatamente, não só de cursos, mas o Estado ajudá-la a abrir um negócio, uma sala de costura, de artesanato, cabeleireira, manicure, qualquer coisa que ela possa manter-se sem a dependência do homem, do marido, que no geral passou a ser na vida dela um agressor, uma ameaça e não mais a pessoa com quem ela possa compartilhar momentos bons, saudáveis e agradáveis. É importante que a gente converse sobre isso, porque a mulher que está no mercado de trabalho, ela fica mais forte, ela conhece mais, ela se informa mais. Então, é importante que a mulher tenha essa iniciativa. Nem que não atue, mas que saiba que pode ser, que aquilo ali é uma porta aberta para ela. E olha, a Casa da Mulher, são 27, eu falei aqui, a primeira foi inaugurada no dia 2 desse mês, no Mato Grosso do Sul, nesse mês de março teremos a inauguração da Casa de Brasília e em seguida do Paraná. E o Estado do Amazonas, ele está um pouco atrasado ainda, o terreno já foi decidido, mas de 2013 até, foi um ano só para definição do terreno, vai ser lá onde era a feira agropecuário, lá na Torquato Tapajós, próximo ali é o Santo Eteovina, vai ser lá, mas ainda falta iniciar as obras. Nós estamos acompanhando com lupa, espero que todas as mulheres estejam também, porque a gente espera exatamente que esse ano de 2015 a gente consiga ainda inaugurar essa casa aqui no Estado do Amazonas e a gente vai, a partir do momento em que ela inicia o seu funcionamento, ver a importância da casa para aí a gente começar a lutar também para que outros bairros recebam e também os municípios do interior do Estado. Ótima notícia, a gente está recebendo a senadora Vanessa Graziotinha aqui nos estúdios do Programa da Comunidade, que está trazendo vários assuntos, estamos conversando sobre vários assuntos aqui, um desses assuntos é justamente sobre esse atendimento à mulher, para que ela não se coloque nessa situação de violência, se já estiver, consiga sair. E a gente está recebendo ligações, você que está aí do outro lado também pode participar conosco, pelo 3307-3951, 3307-3952. O telespectador do Programa da Comunidade tem voz aberta aqui, se tem alguma pergunta para fazer para a senadora, faça agora. A gente recebeu uma ligação de um telespectador, senadora, falando sobre uma indenização dos soldados da borracha. Esse é um projeto seu também, como é que está aí o andamento disso? Ai que maravilha, esse foi uma PEC que eu apresentei tem mais de 10 anos, ainda quando eu era deputada federal, e depois de muita negociação nós conseguimos, com algumas, aliás, mudanças significativas, aprovar uma emenda constitucional. Então hoje nós temos uma emenda constitucional que garante aos soldados da borracha, ou aos seus pensionistas, o direito a uma indenização de 25 mil reais. E a PEC, a emenda constitucional foi aprovada ano passado, e ano passado determinou que o pagamento fosse no ano seguinte, porque é assim que tem que ser, não há previsão orçamentária, então fica para o ano seguinte. Já há previsão orçamentária para esse ano, nós estamos apenas, passamos a primeira semana de funcionamento do parlamento, estamos aguardando que todo o parlamento esteja organizado, aprovamos as mesas diretoras, entretanto, essa semana cuidaremos da aprovação das mesas diretoras das comissões temáticas, e aí sim reunir a bancada do Norte para que a gente possa buscar o Ministério da Fazenda e marcar com ele uma data, porque o dinheiro já está separado, já está reservado, e a gente espera que esse pagamento ocorra brevemente, brevemente, porque são pessoas idosas, tanto os soldados da borracha, como os seus pensionistas, são pessoas que dependem, e estão aguardando ansiosamente esse recurso. É uma indenização, por quê? Porque foram pessoas que atenderam a um decreto presidencial da época, porque haviam dois decretos do então presidente Getúlio Vargas, um que chamava os homens para atuarem no fronte de guerra, diretamente na linha da guerra na Europa, servirem como soldados, e outros para vir para a Amazônia, para trabalhar na extração da borracha, que era um produto essencial, não só a indústria bélica, mas a manutenção dos países que compõem o bloco dos aliados contra o nazifascismo, e estava faltando esse produto. Então, veio gente do Brasil inteiro, principalmente do Nordeste, e vieram para cá atendendo o decreto presidencial e com muitas promessas, e nenhuma delas foram cumpridas, nenhuma delas. Então, houve uma CPI, logo em seguida, logo que acabou a Segunda Guerra, a CPI chegou à conclusão de que eles foram abandonados, mas nada se fez até a Assembleia Nacional Constituinte, até o ano de 1988. Foi a partir do momento em que eles passaram a ter direito a uma pensão mensal. E dali para cá, mais nada. Então, a minha PEC, a minha proposta, era para igualar o salário deles todos ao do ex-combatente de guerra, mas o que a gente conseguiu de negociação, e aí com acordo entre os sindicatos de todos os estados, dos soldados da borracha e a bancada toda, foi que eles recebessem essa indenização. Eles até preferiram, né? Uma indenização de R$ 25 mil, que para muitos pode não parecer nada, mas para eles é muita coisa. Se é muita coisa. E quem tem direito a isso? É quem já recebe essa pensão como soldado da borracha. Quem já está recebendo, quem já é beneficiado. Quem já é reconhecido, é. Ou os pensionistas, ou as pensionistas legais, aquelas que recebem. Aí eu encontro muita gente na rua, muita gente me procura dizendo o seguinte, olha, meu avô, meu pai foi soldado da borracha, mas ele não recebe pensão. É possível ele receber? Se ele for reconhecido como tal. Aí tem todo um procedimento junto ao INSS. Eu costumo dizer que lá no meu gabinete a gente já tem uma série de especialistas no assunto, que é o pessoal ligado à nossa assessoria, que está lá, é pronto para dar qualquer tipo de orientação, não é? Ele pode requerer na justiça o reconhecimento, tem que apresentar alguma documentação. E se for reconhecido como soldado da borracha, terá o direito à indenização. Incorpora logo o benefício e já começa a receber, porque é direito adquirido. Senadora, existe previsão para o pagamento disso? Olha, nós vamos tentar com que ele aconteça ainda nesses primeiros meses desse ano de 2015. Nesses primeiros semestres. Ivan, como é o nome do telespectador? Pegou o nome do telespectador, Ivan? Acho que Ivan está desesperado arrumando alguma coisa. Eu já ia dizer diretamente para ele, viu? Olha, pelo menos até o primeiro semestre vai ser pago. Aí o Jorge, o Jorge, pronto. Foi o Jorge que ligou. Jorge, havia, menino, que daqui a pouco você está recebendo isso aí, se Deus quiser, viu? Vamos falar do seguro-desemprego? Vamos lá. A senhora está aí nesse assunto, conversando sobre essa questão do seguro-desemprego. Houve uma modificação na forma como se paga e como se cobra esse seguro-desemprego. houve um tempo muito maior para você ter o direito a receber esse seguro e a justificativa do governo para implementar essa mudança foi a questão de fraude no seguro-desemprego. Mais uma vez estávamos ali conversando e eu acho que eles usaram uma justificativa que não convence muito, porque o ideal era que combatesse a fraude e não prejudicar o trabalhador. A gente está vivendo um momento de crise econômica, que não atinge apenas o Brasil, não é uma crise econômica gerada aqui internamente em nosso país, é uma crise que abate o mundo inteiro, todos os países. E como a gente vive hoje um mundo globalizado, num mundo globalizado em que um país comunica com o outro, um país comercializa com o outro, qualquer problema que um manifeste é tipo assim uma virose, o outro imediatamente pega e aí todos vão pegando e encadeia. É assim uma gripe mesmo, um vírus que se alguém está gripado na sua casa, não tenha dúvida, amanhã é um que cai, depois é outro assim, tipo uma fileira de dominó, quando um cai e derruba todos os outros. Então é uma crise já prolongada desde 2008, mas que vem se ampliando, não é? E essa crise fez com que a presidência da República tenha que tomar algumas medidas, algumas medidas de contenção de gastos. E o fato é que ainda no ano passado, a presidente Dilma anunciou e publicou duas medidas provisórias, editou duas medidas provisórias. É uma delas que trata da pensão, modifica regras da pensão, pensões vitalícias, sobretudo dos serviços públicos, e a outra que trata do seguro-desemprego. E por que essas medidas provisórias foram assinadas, editadas? Porque o gasto que o governo brasileiro vem tendo com o seguro-desemprego é assim, inexplicável. É um gasto crescente que vem desequilibrando as contas públicas. Só que, no nosso entendimento, o conteúdo da medida provisória não é a melhor opção para resolver o problema, porque para combater a fraude, o que o governo está fazendo? Ele está endurecendo os critérios e as regras para que o trabalhador e a trabalhadora possam ter o direito de acessar esse seguro-desemprego, que é fundamental. Porque o que é o seguro-desemprego? É um salário que uma pessoa passa, um trabalhador ou uma trabalhadora passa a receber no momento em que estiver desempregado. Então, é um seguro que ela recebe quando perde o seu emprego. Hoje em dia, para o trabalhador ou o trabalhador acessar o seguro-desemprego, tem que ter trabalhado seis meses. O governo está exigindo, a partir da medida provisória, um ano e seis meses. O que vai inviabilizar que muitos trabalhadores acessem a um direito que eles têm e que foi conquistado com muita luta. Devou muito tempo para a gente acessar isso. E a gente entende, então, que nesse debate do Congresso Nacional, a gente precisa, junto com o governo, as centrais sindicais, os trabalhadores, buscar uma saída que modifique, que não seja nem a proposta que está na medida provisória, mas que seja uma proposta que enfrente o problema da fraude. Porque como que a fraude acontece, Márcia? A fraude acontece da seguinte forma. O trabalhador chega para o patrão e diz o seguinte, olha, se o senhor me desempregar, vamos fazer um acordo aqui, o senhor me demite, formalmente, na carteira de trabalho, só que eu continuo trabalhando, mas o senhor vai pagar só o meu salário, sem pagar nenhum direito trabalhista. Sem os descontos, né? Porque o encargo no mundo do trabalho é muito alto para o empregador. Então, um trabalhador, ele não custa só o que ele recebe, ele custa muito mais, é o dobro. Se o trabalhador ganha mil reais, para quem está empregando aquela pessoa, ela tem uma despesa de dois mil reais. Porque além do salário que ela paga o trabalhador, ela tem que pagar o INSS, o imposto de renda, uma série de contribuições. Uma série de contribuições. Então, chega o trabalhador e faz essa proposta para o empregador. Olha, o senhor me demite, né? Aí o senhor, mas eu continuo trabalhando, informalmente, eu recebo o salário que o senhor me paga e mais o seguro-desemprego, o salário que o seguro-desemprego me paga. E o senhor ganha de que forma? O senhor não tem mais encargo comigo. E aí muita gente está recebendo indevidamente. E muita gente tem a aposentadoria prejudicada, minha gente. Porque o INSS é contribuição. Então, veja, o Brasil vive um momento delicado. É muita denúncia de corrupção, muita coisa errada. Está aí acontecendo na Petrobras e não é só na Petrobras. Isso acontece no serviço público em todos os níveis. E acontece tudo que é campo. O seguro-desemprego não é diferente, gente. Então, é alguns tentando burlar, burlar e prejudica a maioria da população. Então, a gente vai ter que encontrar qual é a fórmula que não comprometa, não prejudique o honesto. Porque o fundamental é isso. É o honesto, o correto, que acaba sendo prejudicado. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que, apesar de todo esse momento de dificuldade, nós vamos melhorar a medida provisória para que ela efetivamente combata a corrupção, combata o desmando, o mal feito, e não aqueles que, de fato, precisam desse seguro no momento de maior dificuldade, que é do desemprego. Senadora, a gente vai entrar agora a abordar um assunto que está sendo comentado aí em todo o Brasil. O meu pai sempre diz que toda vez que ele vai votar em alguém, algum candidato a presidente da República, e que de repente o candidato dele não ganha, ele diz assim, vou torcer para quem ganhou. Porque se eu torcer contra quem ganhou, eu estou torcendo contra o Brasil. Como é que está o clima lá do Senado? Como é que está o clima lá do Congresso? Com relação a essa imagem negativa que a nossa presidenta Dilma Rousseff está se apresentando aí, está apresentando para o Brasil, principalmente já com a opinião do povo em relação a isso, e principalmente, todo mundo queria que a Graça Foster caísse, que a Graça Foster fosse retirada lá da presidência da Petrobras, só que a nomeação do Aldemir Bendini também não foi positiva. Como a senhora mencionou com relação ao efeito dominó, as bolsas da Petrobras não caíram, não melhoraram, continuam caindo. Como é que está aí esse clima lá no Congresso? Olha, eu creio que é um momento de muita dificuldade. Eu acho que nós, Brasil, hoje, nós estamos vivendo um momento de dificuldade e de crise aguda, grave, gravíssima. Entretanto, eu não sou pessimista, não. Eu sou muito otimista, porque assim é a vida. A vida é como uma roda, uma roda que gira. E o tempo, ele não faz sol sempre. Você vive um dia com muito sol, mas você vive um dia com muita chuva. E, aliás, tem outro dia que é muita tempestade. Aquela tempestade alaga a sua casa, ela derruba uma árvore, a árvore cai em cima do seu carro, Aí, depois, logo em seguida, você é roubado, o parente morre. Então, a vida é assim. A vida, ela não é uma coisa retilínea. Ela vive momentos altos e baixos, de alegrias intensas, mas também intensas tristezas e dificuldades, não é? Agora, o importante numa crise, viu, Márcia, é a gente saber encontrar e abrir a porta certa para você superar aquela crise e, através da dificuldade, construir um momento melhor. Não é a primeira vez que a gente vive isso, não. Com certeza. Não é a primeira vez. Já vivemos isso no passado. Então, a nossa capacidade tem de superar esse momento e construir um novo ambiente... Aprender, né? Aprender, né? Aprender, exatamente. Com a tristeza, com o sofrimento e construir um ambiente menos susceptível a esse tipo de ação de corrupção. O fato é que o Brasil inteiro, nós estamos tomando conhecimento de um grande canal de corrupção, revelado na Petrobras, mas nós sabemos que não é só na Petrobras e não é só nos órgãos do governo federal, tem nos governos estaduais, tem nos governos municipais também. É um vírus. É uma doença generalizada. Exatamente. E as pessoas, elas punem aquela que elas acham responsável. E quem é a principal figura do Brasil? A presidente da República. Então, até que você não tenha a cara das pessoas que roubaram, todas elas conhecidas, todas elas punidas, acaba que a figura do poder central é a que mais sofre com isso. Então, eu creio que a gente precisa dar sequência às investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. Os culpados têm que ser apontados. Os culpados têm que ser punidos. E de nossa parte, o que cabe? Punir também os políticos que estejam envolvidos e promover reformas profundas. Por exemplo, eu dou um exemplo. A gente diz, ah, mas a corrupção veio porque foi para o partido político. Para o partido investir na campanha. Opa, espera lá. Quem é que mantém as campanhas eleitorais no Brasil hoje? Quem é que financia? São as empresas privadas. Isso está errado, gente. Uma empresa privada que mantém, olha quem fala que é uma senadora. Eu sou obrigada a recorrer, como todos são, a esse tipo de financiamento de campanha para poder fazer o nosso material, divulgar o nosso nome. Mas isso é errado. É uma relação... Isso cria uma relação promíscua entre o público e o privado. Porque o privado, ele financia o público... Com intenção. Exatamente. E depois, quando acaba a campanha, uma obra que deveria custar um milhão, acaba custando um milhão e meio. Acaba sendo superfaturada. E aí vira roda. Então, de nossa parte, a gente tem que dar total liberdade às investigações, ao judiciário para que puna, o parlamento se precisar ajudar nas investigações que o faça, mas nós precisamos aproveitar esse momento para fazer as mudanças na lei brasileira. Exatamente. Por isso que a gente fala tanto em reforma política, o povo não entende. Por que reforma política? Reforma política. Para acabar com isso, para começar a acabar com isso. Fazer com que as campanhas sejam mais baratas do que são hoje, e que haja uma possibilidade maior de fiscalização. Aquelas superproduções caríssimas. Exato. É isso, um programa... Enquanto o outro candidato está lá gravando com o Croma ali, o azul e o azul. Não, e nem o tempo da televisão aquele candidato não tem. Não é só gravando com o Croma, é o nome dele que aparece só, e ele não tem nem o tempo. Então, a gente tem que promover essas mudanças para que futuramente isso não volta a se repetir. Só mais uma pergunta que o Ivan está me aperreendo, mas só uma pergunta rapidinho. Ano que vem tem eleição para o Poder Executivo Municipal, 2016. A senhora vai se candidatar? Está muito cedo ainda, está muito cedo. A minha intenção é que não, eu estou na metade do meu mandato de senadora. Senador é um mandato que eu tenho muitas atribuições, tenho uma grande responsabilidade perante o meu povo, a minha gente. No momento, o único plano que eu tenho da minha frente, Márcia, é exatamente trabalhar e trabalhar muito, e sempre visando a possibilidade de honrar aqueles que confiaram em mim, aqueles que não confiaram, mas os quais eu represento também, estando no Senado Federal. Então, é mostrar que eu sou uma pessoa digna da confiança que todos depositarem em mim até agora e trabalhar muito. Eu acho que, apesar das dificuldades, a gente tem avançado bastante, muito mais do que em outros países. Porque se a gente for olhar, assim, para o lado e para trás, e também o futuro para frente, a gente percebe que essa crise levou muita gente ao desemprego no mundo inteiro. Na Espanha, são 25% da população desempregada. No Brasil, não. A gente vive índices elevados de geração de emprego, não de desemprego, e sempre o salário crescendo. O que a gente precisa é continuar construindo esse ambiente para que o salário continue crescendo, o emprego continue crescendo, e as pessoas mais simples não sejam aquelas que sofram com essa crise econômica e crise de ética, de corrupção também. De tudo. Muito obrigada. Enquanto minha única meta, meu único plano é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Muito obrigada, senadora. Obrigada. Mais uma visita, viu? Obrigada. A casa está aberta. Obrigada. Obrigada. Você que está aí do outro lado, pode ligar e participar conosco. 3307-3951-3307-3952. São 11 horas e 29 minutos. Ligue e participe. Faça sua denúncia, que o nosso telefone aqui, o nosso WhatsApp está 24 horas do ar, 8 dias por semana. Arruma um dia a mais aí para poder botar o público ligado com a gente aqui, 7 dias, viu, minha gente? Fique ligada. Agora vamos lá para a dica? Você que está aí do outro lado, tem uma dica para você que está assistindo a gente. Uma dica excelente para você que quer mudar de vida, ter um emprego que você sempre sonhou, ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então vem estudar na Unip, faça já sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades aí do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. 139, só 139 reais mensais. É um custo-benefício aí que dá para você a chance de você escrever a sua história. Não perca tempo, inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados. Aqui você pode. Vamos lá, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Vamos lá, diretor, intervalo? A gente vai para um rápido intervalo, enquanto isso, são 11 horas e 30 minutos. Você está preparando a garotada para ir para a escola? Torno da tarde, hein? Daqui a pouquinho tem que pegar o busão. Vamos lá, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri